Boas pessoal, aqui é a Fafa e é o Malded, e bom, vos trai aqui um Jatus Sniper vs Jatus. Eu comecei a gravar porque pensei, bem, vou gravar. Eu estava a fazer e eu disse assim, eu tinha de ter a certeza, por isso vamos na terceira, sim, não, segunda, esta é a terceira rodada. Eu já estava a acertar tiros, ela está em cima de uma ex-bank, e morremos, morremos pessoal, eu fui triste. Ele está muito triste, porque, ok, é que estou fortíssima. O meu pai está para o rádio de cor, porque eu estou a gravar isto às 10 da noite, em Portugal. Por isso, hoje já está na cama, eu ainda estou a gravar, estou de férias, por isso posso gravar até estas horas. Não é assim muito, não é assim tão tarde. Tarde, é gravar às 5, 6 da manhã, não dormir, dormi de duas horas para gravar. Isto é o que alguns Youtubers fazem, e eu sei o que os sofrem. E aqui todas as Snipers, deve estar por aqui, não estou a dar a volta, por isso vai aparecer por ali. Onde é que está? Já está aqui o fogo. O fogo está a explodir. Não, 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 não. Tem que subir as escadas. Escadas, escadas. Poderosa. Desapareceu. Aparece, 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 aparece. Eu consegui safar. Mas que sorte. Eu botei com asa, pensava que eu não tinha ficado sem asa, afinal. Isto foi o que me aconteceu na primeira rodada. Fiquei sem asa, depois de ter derrubado. Mas eu não morri por isso que nem demorou. E então, eu fui direitamente contra o prédio do... Da... Não, não fui... Foi este prédio aqui. Este aqui. Cadê o tiro? Onde é que ele está? que ele está. E eles estão com os elevadores. Oi, passou perto. Será que ficou sem elas outra vez? Tenho de voltar a subir. Houve um probleminha em que eu caí. Como eu pôs a maior... Não! Não! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Isto é saber. Não, estou brincando. Foi mesmo sorte. Foi um instinto. Voltava para trás. Tá, menina. Você não sabe fazer isso. Você não sabe. Partida, vencedora. Eu ganhei. Ganhei sete mil setecentos e cinquenta. Estou cantando vocês de novo. Bora, pessoal! É nóis! É nóis, pessoal! Não se esqueçam. Entrem no comando. Saudadinhos! Tenho um dado nome. Era para pôr saudades, mas já estava a ser usado. Hum! 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 Eu tenho de criar outro tempo. Eu acho que eu gostou. Repetir. Eu quis. Eu gostou. Parece que gostou. Ainda bem. Ainda bem. Porque... Se o Henrique está ao assistir este vídeo. Uma... Uma... Uma coisinha. Fui. Eu criei. O sniper. Versus. Pôr recados rodados. Noite não. Não vou pôr de noite. Só para pôr... E chuvoso. Não. Chuvoso não. Vim. Vou dar aqui alguém. Ver se alguém entra. Ah. Espero que eu não saia. Horturiol. Doze. Eu acho que vou prestar um dinheirinho a mim. Um dinheirinho. Vou prestar uns... Mil. Não é mau. Mil. Não é mau. Eu sou equipão. Para isso vou começar nos Jatos. Nos Brazzeras. De noite. Na Porcina. É. Isto é mais da tarde. Vai bem de noite. Mas não há problema. Vou entrar aqui no Bézua. No Verdinho. Pessoal. Quem souber. Digam nos comentários. Como é que se põe o link. De outro equipe de pessoa vivente. E mata-matos. Porque eu vejo vídeos de outros youtubers. Como Gameplay RJ. E eu põe. Eu faz isso. E eu não sei como é que eu faz. E ele está na parte de baixo. Mal golpe. Mal golpe. Vejoe só. Se eu está mesmo na parte de baixo. Mal telefonado. Mal grito. Vamo jogar. Agora o aguento. Malни. Ah não eu. Malley Sh Green. Malvelom. Oh, eu botei com as rodas. Eu não vi onde é que eu estava. Está tudo escuro, por isso eu não consigo vê-lo. Eu acho que o rapazinho... Esquisito, mas ok. Eu acho que o rapazinho vai. Como é que você diz? Eu vai fugir do avião. E vai querer lutar corpo a corpo. Eu aviso-lhe. O Henry sabe. Que é melhor não me enfrentar corpo a corpo. Não é verdade? Se o Henry tiver a assistir, escreva nos comentários. Se é verdade ou não. O que é o que eu acho. E não é para mentir. Isto é diretamente para o Henry. Se tiver a assistir este vídeo, é claro. Uma vez o enganei-me que eu coloquei 11. Isto é 17. Hoje tenho 17. 17 prédios com isto. E o Creepstower. E o Creepstower. Estou a ver. Onde é que eu estou? Onde é o avião? Estou aqui, amigo. Amigo. Espero que eu se jogue. Que eu consegui matar o corpo a cura. Estava a carregar. Estava a carregar. Acertei. E já puse o fome preto. Eu acho que acertei num lugar... Não muito bom. Para ele. Para mim é bom. Resgou-se. Falhou. Eu acho que lhe acertei num parqueiras. Não, 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 não. É triste quando uma pessoa se mata sem querer. Por que é que eu morri? Eu assim vou-me perder. E eu apostei mesmo. Já me vai estar a ganhar a segunda redonda. Ou não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. É isso. Sniper, verso jato. Foda-a três. Última equipa sobre bebete. Vou apanhar este jote. Não vou apanhar o que está a dizer que foi o primeiro que eu puse. Porque por acaso foi o primeiro que eu puse. Ah, não é para entrar, senhor. Já deve estar de sniper para apontar para aqui. Oi. Soltinha. No segundo mistério, contemplemos a ascensão de Jesus ao céu. A sério? A sério com o meu papo os missa? Do evangelho de São Lucas. Não faz mal, eu esqueci. E abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e o levava-se ao céu. Ah, meu Deus, porquê que eu puse rádio? Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus venceu a morte e nele inaugurou definitivamente o seu reino. Jesus descansa dos seus trabalhos e senta-se à direita de Deus. Entre nós ficou conhecida a expressão, estou no céu, como expressão de paz. Eu já venho. No contexto da crise humanitária, vivemos com milhares de refugiados a fugir da guerra e da miséria. Hoje é sábado, amanhã é domingo, amanhã quer dizer a miséria, não é hoje. Sniper? Eu já ponho na câmera. Já não tem mais nenhuma. Eu estou a ver como se fosse carros a andar, mas eu tirei trânsito. Eu estou a ver como se fosse carros a andar, mas eu tenho uma grande parte. Ou ficou sem osa? Ou ficou sem rodas? Posso morrer em tempo? Não! Não! Fogo! Partido é perdura! Eu me perdi! Fogo! Eu ia me desviar, mas não dá tempo! Minha cara é triste! Tipo, não foi dessa! Não! Não foi dessa! Aí a outra, já não posso ganhar a outra! Vai! Fui triste! Fui triste! E eu ganho sete mil e quinhentos! Sete mil! Porque eu não ganhei nenhuma, senão eu ganho demais! Ganhamos a Pouco RP! Eu só não matei nenhuma vez! Eu só não matei nenhuma vez! Não! Não! Não foi com o jato! Foi quando eu bati com o parquedas no chão! Eu fiz quarto! Eu não sei! Eu não sei o quê! Eu sou! Vamos do comando! Se acionado para poder, tudo é que serve isso! Deixa eu ver! Ei! Enganinh! Enganinh! Já vai entrar! Eu vou ver! Está a começar a convidar agora, agora, está a procurar mais jogadores, vamos ver se alguém entra pelo menos umas 3 pessoas, eu gostava mais se fosse 15, mas umas 3 são melhor, 15 bastava fazer com a minha casa que matávamos todos, adianto-se, quer dizer não é bem todos, mas ainda se matava a meia parte, que alguns podiam cair, podiam chegar para baixo, por isso, não vai entrar ninguém, por isso eu vou sair, vamos jogar online, em vídeo online, tranquilo, tranquilo como skill, e aí, beleza, de boa na vaga, tranquilo como isso é o Venom, VenomXN diz, é um youtuber que eu acompanho, eu vou dizer bons canais brasileiros e ingleses que eu gosto bastante, e português, para começar, o melhor youtuber português, o mais inscrito, o melhor youtuber, faraunas, mas, Gameplay RJ, ele diz-vos tudo, querem saber sobre GTA V, ele faz vídeos de mods, VenomXN faz muitos vídeos de Ark, a atacar outras bases, a preservar o involved, Jerry, Cobra Cop e Swagman, também são fichas, quase muitos JT à Symphony Moments, não entretem que eu quero entrar, vamos ver quantos minutos vídeos que tem, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, já tem 20 minutos, 19, 28 segundos, o vídeo já tem, já está a ser longo, o vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado, não esqueçam de pôr o meu like, quem não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui que foi formado D, ah, vou pôr, digam-me nos comentários como é que se põe o link do último equipamento, veem os vídeos na descrição, escrevam nos comentários, não esqueçam de escrever o que querem que eu trago, clique no formato D e até breve, tchau, tchau.